Eu tenho um ferenico e um cachorro, meu valente O tom e a goa forte, madrugina Esse leso que eu faço não é com raiva e rencor Eu quero todos meus amigos, um amor e um amor Também quero todos vocês que me escutam, meu amor Eu vou ser realmente lá, só oito baixo não dá mais Quando eu toco do dia vai chorar e me der mais Porque está com o seu dono e dono igual eu amo mais Agradeço a meu velho e a minha mãe já também Que está lá bem no alto que me deram, meu amém Vou cantar pra minha gente que sim e quero bem Agradeço a meu velho e a minha mãe já também